Tá chegando o reforço no peixão, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a falar sobre o trio de reforços que tá chegando no Santos Futebol Clube, peço pra que você se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e já deixa o like adiantado, aperta o joinha de graça, não custa nada, alimento o algoritmo, e o algoritmo recomendo o nosso canal pra mais e mais santistas. Beleza? Bom, o Santos deve anunciar a qualquer momento três reforços que chegam pra fechar o elenco do Santos pra temporada de 2024, e aí é só adeus na causa, né, meus amigos? Eu vou ler aqui uma matéria do GE, assinada pela Ana Canedo, que diz Santos segura zagueiro, foca na base e deve encerrar contratações com trio de ataque e goleiro. O Santos deve encerrar as contratações na janela de transferências de meio de ano, com o reforço de três atacantes. Billy Arce, que já treina no CT RPL há alguns dias, anunciado e apresentado. Wendel Silva, que faz exames médicos. E o Zufa Nidje, que aguarda a regularização documental. O Peixe cogitou o investimento em outras posições para o elenco, mas neste momento deve mesmo ficar apenas com os atacantes. Também deve chegar ao clube o goleiro Renan, vindo do Juventude. Então é isso. Bom, Billy Arce já chegou. Devem ser anunciados o Wendel Silva, o Zufa Nidje e o goleiro Renan. Comentar rapidamente sobre cada um deles, o Wendel Silva, ele vem por empréstimo do Porto, empréstimo válido por uma temporada, ou seja, até o meio de 2025. O Santos paga 500 mil euros pelo empréstimo. E caso o centroavante atinja algumas metas pré-determinadas, o Peixe vai ter a obrigação de contratá-los. Ele tem uma cláusula de obrigação de contratação. O jogador foi formado pelo Flamengo. Em seguida ele foi atuar no futebol europeu, lá em Portugal. Jogava no Porto B. É um jogador de 1,80m, destro na última temporada. Ele jogou a Ligue, a Taça de Portugal, e terminou a temporada com o martilheiro da equipe, fazendo 18 gols em 31 partidas. Parece que eu não conheço o futebol do jogador, gente. O Yusufa Nidje, ele é centroavante, mas também joga nas duas pontas. É um atacante que vem de uma ótima temporada pelo Marítimo. Ele já jogou pelo Almarquia, do Catar, onde fez 28 jogos, 10 gols e 4 assistências, bons números. Jogou pelo Rabat, do Marrocos, onde fez 66 jogos, 6 gols e 1 assistência. E foi negociado com o Boa Vista na temporada 17-18. E de lá para cá foram 139 jogos, 36 gols e 6 assistências. Bons números. Lembrando que ele é da Gâmbia, fala português. Isso facilita a comunicação aqui com o Brasil. A média de gols dele na Liga Portuguesa era de 4, 5 gols por temporada até a última temporada, 22-23. Onde ele fez 13 gols e ficou em sétimo lugar na artilharia geral. Também não conheço o jogador, mas é bom saber que ele é multifunções. Joga como centroavante e joga aberto pelos dois lados. Por fim, está chegando o goleiro Renan, de 35 anos. Ele que vem do Juventude. Chegou a ser titular do Juventude nessa temporada, mas devido a lesões acabou perdendo a posição. E ele está emprestado ao Juventude pelo esporte. O contrato é até dezembro, com opção de renovação. E é isso mesmo, gente. O João Paulo deve voltar para o começo da temporada de 2025. E aí, com ele voltando, a gente vai ter Gabriel Brazão e João Paulo. Dois ótimos goleiros. Um terceiro goleiro, acho que o nome do Renan está ok. Não precisa ser o Neuer. O Renan, experiente, está bom. O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Conhece os jogadores? Conhece o Yusufa? Conhece o Wendel? O que você acha do Renan? Acha que é o suficiente para o Santos seguir até o final de 2024? Deixa eu saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações. Deixe o like. Nos siga nas redes sociais. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Pra cima deles. Tchau. Obrigado.